O Vando passou, Netinho foi pra bola, tentou colocar, sumiu o Renan, mandou pra fora. E a lamenta... Marquinhos, tentando fugir da marcação do Ricardo Baiano, que foi lá atrás dele, lá pelo lado direito. É Renatinho, Cascata, o Rico tá posicionado pra receber, Cascata carrega. Vem evoluindo, pelo lado esquerdo, cruzamento, olha, Cascis, gol! Essa RB, 36ª rodada, na próxima semana, apenas um jogo na sexta-feira, nove jogos no sábado, na penúltima rodada. Aqui vem Lúcio, faz o cruzamento, ela passa muito alto. Tinho pra bater, placar é 2x0 para o Criciúma. Netinho faz a cobrança, direto e o gol! Gol do América! Tocando pela direita, Marcelinho. Tem um tapa na bola, recuperou o Ricardo Baiano. Netinho, falta em cima do Netinho. Na Barueri, Márcio Pitty, cruzamento feito, corta Kleber, chega a Wanderson. É a tônica de um bom jogo que você acompanha, 33ª rodada, o campeonato vai se afunilando. Serão mais 5 rodadas, aí vem o América de novo. Cruzamento feito, chegou Isaac, teve defio! Balançou! Do Paraná, o Tônio Sicil, chamando a atenção, serviu também o Roberto Fernandes. E vem a equipe do Paraná, sobra na grande área. O corte é feito aqui pelo Rodrigão. Deu na frente, se mandou, hein? Se mandou o Rodrigão, a bola chega na esquerda. Netinho, pra dentro da área. Pra chegada do Isaac, tenta o giro! Gol do América! De reserva do Celebre, então não, Bandeira! Seria pro Rafael da Silva Alves. Auxiliar número 1, nada marcou, segue o jogo. Olha a bola pro Thiago Galhardo, acompanha o Daniel Marques. O último toque foi de quem? Foi do Thiago Galhardo, e aí o árbitro tá sinalizando o tiro de meta. Tá saindo e surpreendendo em velocidade. Tiro, Luizão. Chega pela bola o Juca, cometeu a falta, mas tem vantagem, equipe do América. Aí o Netinho. Deixa o lance ali pro Norberto. Já saiu pra receber, joga com a perna esquerda, é rápido, é habilidoso. Norberto passa, Netinho puxou pro meio, vem cruzamento, subiu o Isaac, acompanha o Jonathan. Aí o árbitro pega. Figura-se uma falta. Vai lá o Netinho. Levantou, jogou, bola perigosa! Gol! Isaac! Faz a festa do torcedor. Fabinho recebe, Alain Bahia. Fabinho. Trabalhou bem a jogada pelo meio pra Lúcio. Clareou aqui pro Anderson. Passou o Lúcio no corredor. Boa bola do Anderson. Tá dentro da área, cortou. Boa jogada, Lúcio cruzou pro Netinho, bateu! Gol! Gol do Alain. Foi normal. O problema é que foi o Guto, né? Pela segunda vez em cima do Netinho e uma outra falta que ele acabou fazendo aqui numa saída pra cima do jogador Fabinho. Olha, Netinho levantou na área, o toque de cabeça! Isaac! Gol! No pé direito, vem pro jogo, mas vem naquele estilo sacrifício. Não dá pra saber se vai suportar os 90 minutos. Lançamento do Netinho. Pou a bola ali pro Isaac. Ele dominou quando fez o corte. Apareceu o vinho. Netinho para a cobrança da falta. Netinho fez o cruzamento, bateu direto! Gol! Lançou! Lega bem a equipe de Varginha. Passe na direção de Francis Maile e deixou a bola passar. Mas a bola não chegou pro Netinho. E o Netinho tá com a bola aqui pelo lado esquerdo. Adamez chega pra marcação. Isaac passa. Passa e recebe. Se enrolou ali o Neylo. Foi obrigado a mandar essa bola pra linha de lado. O Anderson cobrou rápido com o Netinho. Você tá vendo aí o Radamez ali na marcação dele. Netinho fez bem o break. Cruzamento feito. Zé! Toda a tensão ali na grande área. O Netinho é quem vai para a cobrança. Falta para a equipe do América de Natal. Olha o lance do Lúcio! Gol! O Lúcio! Lúcio para o América de Natal! Buscando bola no meio de campo. Felipe Amorim. Yarlene vai com ele. Também o Guto. A bola para o Guto. Protegeu com o corpo. Deixou para o Yarlene. Ficou sem opção de jogada. Tocou no Netinho. Bateu direto! Ficou sem opção de jogada. Ficou sem opção de jogada. Ficou sem opção de jogada.